Deixa eu ver a hora aqui. Olá, boa noite. Eu sou Vera Lúcia, da TV Itaipuá Suébi. São exatamente 19 horas e 30 minutos. Estamos ao vivo aqui na Casa de Cultura, em Maricá, onde está acontecendo aqui a Vernissagem, o lançamento do projeto Brasil da Família Maricáense, com uma exposição maravilhosa aqui da dona Nilza, né? Que tem 93 anos, Nilza Moimó Loureiro Varela. E nós vamos falar aqui com Kika, que ela é curadora do evento. Isso aqui está muito cheio, Kika. Parabéns. Fala aí para a galera que dá tempo de o pessoal vir para cá. Vamos ficar quantos dias aqui? Vera, querida, muito obrigada a TV Itaipuá Suébi por estar aqui, nesse momento prestigiando esse marco histórico, né? Em Maricá, mais um, né? Uma cidade de mais de 200 anos, precisa resgatar a sua história, precisa difundir, não só resgatar, como propagar e difundir essa cultura maravilhosa dessa cidade que vem a cada dia mais se despontando no cenário nacional e internacional. A exposição do Museu da Família Maricáense, Vera, vai acontecer aqui na Casa de Cultura de hoje até o dia 8 de outubro. Então, a gente vai ficar um mês aqui na Casa de Cultura com a exposição de parte das 157 telas, né? Da coleção da dona Nilza Moimó Loureiro Varela e também com uma grande parte da história da gestão do seu José Carlos Varela, esposo dela, e que foi prefeito de Maricá na década de 60. Um prefeito revolucionário que criou símbolos importantes da cidade como a bandeira, como o brasão e como o hino de Maricá. Então, a gente está num momento muito feliz aqui, muito bacana poder estar participando desse momento histórico da cidade com tanto resgate, tanta coisa bacana para ser dita e falada para a população. E a gente olha aqui, a gente não vê não, a gente não consegue distinguir qual é o mais maravilhoso de todos, né? Agora, a visitação vai ser em que horário nesses dias? De 9 da manhã às 17 horas, de segunda a segunda. O Museu, a Casa de Cultura funciona como um museu histórico e hoje abriga o projeto Museu da Família Maricáense com a exposição no Salão Nobre e no salão onde foi a Câmara Legislativa, né? Porque esse espaço aqui, além de Prefeitura Municipal, inclusive na gestão do seu José Carlos Varela, foi também Câmara Legislativa, foi sede do IBGE, foi cadeia pública e é um espaço maravilhoso que o município detém e que o governo municipal restaurou, né? E reinaugurou aqui há dois anos atrás. Então, espaço fabuloso, lindo, cheio de memórias. Parabéns mais uma vez, né? A dona Nilza está sentada ali porque 93 anos de vida, gente, é muitos anos. Então, fala aí, gente, o que é que você quer? Meu diretor, que eu estou aqui meio perdida, deslumbrante com tantas coisas boas. Mas ela não para, tem que colar ela, né, Kika? Fala aí, você está nervosa, você está ansiosa, é muita novidade aqui, né? Olha para a galera ali e fala para eles. Tem quatro anos que a gente está gestando esse projeto. O projeto Museu da Família Maricáense é um projeto da Associação em Movimento dos Apaixonados pela Grande Arasatiba, a associação que a gente fundou há três anos e que vem realizar o seu primeiro projeto hoje aqui na Casa de Cultura, uma associação que tem como objetivo fazer esse trabalho de resgate histórico mesmo, não só a promoção da cultura, das artes, mas também resgatar e preservar a memória da cidade. A gente inicia falando da família Loureiro Varela, que foi constituída pela dona Nilza e seu José Carlos Varela, que hoje varia aniversário de casamento se ele estivesse vivo, seria a bodas deles hoje. Seu José Carlos que partiu nos deixou em 2018, uma figura extraordinária, que é reconhecida em todos os cantos da cidade como um homem maravilhoso, um homem ímpar que fez um movimento fantástico na cidade de Maricá, com a sua atuação não só como político, mas como empresário, como produtor rural, como foi dito aqui pelo secretário de Agricultura que esteve presente aqui, Júlio Carolina. Enfim, o momento ímpar que a gente está vivendo hoje aqui. Eu estou mais do que emocionada, eu estou me sentindo de alma lavada, realizada por ter tido a oportunidade de enxergar essa coleção maravilhosa lá na Fazenda Três Reis e falar, gente, temos que colocar ela para o público. A dona Nilza, com 93 anos, poder participar dessa vernissagem é para nós motivo de muito orgulho, mesmo porque a gente homenagear um artista em vida não é fácil, né? A gente sabe que a cultura, infelizmente, sofre com a desvalorização da maioria das pessoas que não entendem que a arte, que a cultura é que realmente transforma a sociedade e que constrói a identidade de um povo. E é essa identidade desse povo maricaense que a gente, humildemente, pretende expor aí para toda a população de Maricá e também para os telespectadores da TV Itaipuassu. Eu que agradeço vocês estarem aqui, Vera. Muito obrigada pelo chamado. Espero que todos venham curtir e conhecer essa exposição riquíssima, cheia de memórias da cidade de Maricá. Parabéns mais uma vez, dá meus parabéns à Dona Nilza. E lembrando que aqui é na Casa de Cultura, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no centro de Maricá, e aqui está muito show de bola. Vocês vão encontrar tudo direitinho aí na pauta dessa matéria. Aqui com imagens de Beto Bia e de Vera Lúcia para a TV Itaipuassu Web e as fotos vocês vão encontrar no nosso site, que é o www.tvitaipuassu.com.br. E aí E aí E aí E aí O que é isso?